iu lá o dom cadê vocês estão ouvindo aí galera se tivesse só dá um salve aí que agora eu vou deixar só sem só para não reverberar eu não tô te vendo ela é uma estranho falar com nada, né? Ô, mano, você tá no Google? Como assim? Ah, esse fundo aí atrás de você é uma foto lá do Google, não é? Ah, não, eu cliquei aqui, cara, eu não sei mais nem tirar, deixa quieto. Não, deixa só da hora, mano. Parece ser um cara importante, tá ligado? Agora sim. Ah, galera! Agora sim, mano! Que da hora, né, mano? Legal. Ô, deixa eu, eu vou rapidão, mano. Deixa eu mudar essa ideia de buscar mais nada aqui. Pô, mano, aí, galera, uma satisfação aí. O Douglas é o seguinte, eu vou falar pra vocês, na época que eu era como coach, assim, eu e o Douglas, a gente trabalhou juntos, né, irmão? E foi bem doido, assim, que a gente sempre trocou muita ideia, né, Douglas? Aí, quando eu tava trampando com o coach, eu tinha lá o meu projeto, falei, Douglas, um dia você tem que ir lá pra gente trocar ideia sobre vida, né? A gente ia pras reuniões viajando, né, Douglas? Nas ideias, assim, e sempre foi um cara que eu quis, porra, trazer pro meu programa, e na época de coach não rolou, né? Aí, agora eu tô com o programa aqui, esse dia a gente fez um show, mas eu falei, Douglas, na moral, você tem que participar lá do programa, né? E hoje estamos aqui, pela primeira vez, descabaçando, né, com um convidado. Você está me desvirginando, mano. Ai, que gostoso. Não, cara, pois é, cara, assim, muito louco, porque a gente já rolava vários momentos brisa, só que tipo, no carro, indo pros clientes, né, mano? A gente, às vezes, ia nos clientes longe, no interior, e a gente ia falando sobre diversos assuntos, cara, porque a gente gosta dos assuntos aleatórios, né, velho? Pô, é muito doido, é? A gente gosta dos assuntos aleatórios, né, mano? E hoje em dia, galera, é muito doido assim, porque o Douglas é o cara, velho. Ô Douglas, me fala aí, mano, só pra relembrar uma história aqui, foi contigo o rolê do papel higiênico lá na Prime? Foi comigo. Conta aí pra galera essa fita aí, quando eu entrei da empresa, galera. Mas eu não sei se funciona, é uma piada meio interna, na verdade não é uma piada, é um fato, a gente trabalhava numa empresa, na Prime, né, onde eu conheci o Ronaldo, não te conheci lá na Prime, não sei, a gente trabalhava na Prime e tal, e era tipo essa, como se fosse essa tela de fundo minha, assim, era bem grandão lá, o escritório, e era um escritório compartilhado com uma outra empresa do grupo, tinha umas paradas de moda, tinha uma galera mais fresquinha, tipo, mas o pessoal mais foda, assim, tá ligado? E a gente era meio lixão, a galera do TI sempre é meio lixo, assim, né, mano? É, né? E a gente tava com um problema sério no sistema e tal, e eu tava eu e o Mário, que é um outro grande amigo nosso, resolvendo e tal, e o Mário foi pra cliente e eu fiquei sozinho lá trabalhando e tal, na minha mesa, e a minha mesa era bem no canto da sala, e no outro extremo, que era bem grande, tinha um banheiro, que era um banheirinho assim, tipo, né, compartilhado ali entre as empresas e tal, e eu tava trabalhando lá na ponta, cara, e aí, né, deu aquela chamada da natureza básica, e eu fui e falei, porra, vou lá, né, o Mário saiu, o Mário saiu pra um cliente e eu fui e, mano, eu tava lá terminando o serviço no banheiro e tal, o Mário me mandou uma mensagem e nessa mensagem eu me dei um clique e eu falei, caralho, vai resolver o problema no sistema, mano, e eu fiquei felizão, tá ligado? Aí, tipo, mano, me vesti rapidão, assim, saí do banheiro e fui pra minha mesa, e a sala era bem comprida era na outra ponta, e tava mó galera da outra empresa lá, o pessoal tava em reunião e tudo, era uma sala de vidro, tipo, aquário e eu passei por todo o corredor da outra ponta do banheiro até a minha mesa, e aí quando eu cheguei na mesa, tinha um cara que era do banco, que era uma outra filial também, o cara tava rachando o bico, e ele achou que eu tava brincando e ele falou assim, porra, mano, vocês de TI são muito engraçados e eu falei, por que, velho, engraçado? ele falou, não, você tá zoando eu falei, como assim? Aí, quando eu olhei, velho eu tinha vestido a calça e prendido a ponta do papel higiênico e eu não sei por que, caralhos que o bagulho não rasgou e ele foi desenrolando ele foi desenrolando o papel higiênico inteiro, tá ligado? e esticou por toda a sala e, mano, e o pior de tudo foi porque, assim, foi uma situação tão vexatória e eu fiquei muito sem graça sabe quando você fica sem ação e toma uma atitude desesperada? ao invés de, tipo, rasgar o bagulho e largar e ficar quieto eu puxei o papel e veio aquele bagulhinho de papelão do fim do papel higiênico que acabou, assim ele veio quicando no carpete todo mundo acompanhando o bagulho tá ligado? vai presentear assim, né? tipo puxando linha, né, mano? pode crer tipo quando você faz emboleira com pipa que você sai puxa, caralho puxa, caralho, tá ligado? ai, caralho e pior de tudo que não é piada não é azuleira pra fazer graça aconteceu mesmo comigo eu sou bom de eu sou bom de passar umas gafes assim, mano é mesmo teve outras que eu não sei, mano já teve mais alguns é, eu cometo muita gafes Ronaldo, assim tipo, cara, é foda eu sou aqueles caras que, tipo assim, por exemplo sabe aqueles caras que oferecem tipo, você tá no busão, assim aí você tá lá sabe quando o ônibus tá cheio mas não tá lotado só tava todo mundo sentado bonitinho parece que foi combinado assim aí entra uma uma jovem senhora assim, cara e ela parou um pouco mais longe de mim assim e ela tava, tipo barrigudinha, tá ligado? e aí eu fiquei eu falei, caralho, mano não parou perto de mim tá ligado? mas ninguém cedeu lugar assim pra senhora e aí eu fiquei meio puto falei, porra, mano os caras são foda aí eu, tipo falei vou dar uma agora vou chamar a galera na moral, né, mano? levantei e falei senhora, por favor pode sentar aqui aí ela ficou assim meio assim e tal, né porque ela tava longe tá ligado? ela estranhou alguém de tão longe chamar ela e eu chamei alto aí ela veio meio assim sentou do lado só que, mano falei, cara esse pessoal é muito filho da puta daí eu comentei alto falei assim pois é, né, meu a moça gestante não tem ninguém com coragem pra levantar e ceder o lugar aí ela pegou e falou pra mim assim moça, eu não tô gestante você tá me zoando mano o que que eu fiz? eu dei sinal, velho desci no próximo ponto não dá pra continuar no meu busão tá ligado? eu dou muita gafe, mano parece que eu tô gostando do home office porque o home office me prende em casa e não deixa eu fazer essas merdas, tá ligado? eu fico mais protegido ô, maninho não, você tá ligado mas eu trouxe uma amiga minha foi foda ela chegou assim ela chegou e falou assim ô, você não tá vendo nada de diferente? a gente foi naquele em Santa Cecília não vou ver lá em Pinheiros tá ligado? aí eu olhei assim tá ligado? tipo falei puto, o que que tá de diferente, né, mano? pra mim não tava porra nenhuma diferente, né, mano? você foi porra nenhuma, tá ligado? daí ela virou assim ela falou eu tô grávida e mostrou a barriga quase que eu falei porra, quase que eu ia falar que ela tava mais magra tá ligado? ainda bem que eu não falei nada, velho ia ser mó gato mesmo, mano a mina grávida eu nem me liguei, velho ô, Ronaldo e aí você ficou com aquela questão assim, caralho, será que é meu ou não? não era o caso? não, nesse caso não era o caso, mano nesse caso não era o caso, mano nesse não era essa era uma das raras olha o que mandou teu filme já imaginou, mano? não, mas se liga, Domingos hoje aqui a gente porra, você tem horário aí, mano que aqui às vezes a gente fica horas, né, velho? a gente vai trocar ideia que esse cara aqui, galera ele trabalha com tecnologia o cara é músico o cara faz stand-up o cara era gamer porra, velho é muita ideia pra trocar, né, Domingos? antes da gente fazer umas perguntas aqui pra você eu quero trazer umas coisas aqui do Mundo Cripto também pra saber sua opinião, mano me diz uma coisa, velho fala pra galera aí das nossas minas puta, é mesmo? mas eu não posso ser não, isso daí é porque assim o Ronaldo o Ronaldo ele é um cara que ele não, tô falando não, tô falando das velhas não, tô falando das velhas lá, porra não me pode não, mas não tem muito o que falar é que assim o Ronaldo ele é desenrolado tá ligado? o Ronaldo é um cara desenrolado é um cara boa pinta vocês estão vendo aí e a gente tinha a gente tinha um cliente, cara e tinha duas senhorinhas mano, eram duas senhorinhas não sei nem se passaram da covid isso é nem se chegaram do outro lado se passaram por essa fase tomara que sim Deus queira é maldade do caralho velho será que as minas passaram de par se não passaram agora eu vou me sentir mal pra caralho tá ligado? é mancada tá ligado? mas assim eu gostei e aí, cara a gente não vai pro céu nem fudendo e a gente nas reuniões lá e elas às vezes bravas elas eram bravas só que o Ronaldo ele tem essa malemolência esse chavequeiro pra caralho e aí ele todo gatão esticado no terno ficava todo de assanhamento com as véias pra amansar as tiazinhas tá ligado? e a gente brincava que cada uma era peguete mas mano mano, mas pra mim a sua, véia a sua ela parecia aquela véia do Monster S.A. tá ligado? nossa, igualzinha mesmo não, do 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 Oceano porra, do como é que chama? dos Incríveis não é? aquela que faz a roupa é, dos é, é, é e a minha e a minha, mano sabe quem que eu achava a véia lá a gringa a Uruguaia eu achava ela parecida com a Araciba Labaniana naquela época lá do Sede Bosch com aquele cabelo todo pato, tá ligado? cheio de, como é que é o nome? o Laque? gatinhas, véio olha que safado, mano falando das tiazinhas não, mas você que dobrou a véia, a sua namorada por isso que o projeto lá deu certo, mano puta que hum é muita história mas se liga, Douglas hoje aqui, né o momento brisa é um momento se liga o momento brisa, tá ligado? é um rolê que pô, a gente faz aqui pra descontrair, né e às vezes eu falo de várias coisas assim, né cara e uma coisa que me chama atenção assim em você, né tipo, apesar do trampo que a gente tinha lá você sempre foi um cara muito tranquilo, né mano eu lembro daquele cabeludinho lá, daquela empresa de VAP lá, que ele queria te matar e você sempre foi um cara muito tranquilão assim, qual que é o rolê assim de pô, mano a gente lá em TI o fogo pegando o circo caindo todo mundo querendo fuder tudo e você sempre foi um cara porra porra ô Ronaldo cara assim eu com o tempo a gente vai ficando mais tranquilo, né eu tive um eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa era um cara mano, super gente boa na verdade ele era até meio arrogante no começo eu achava um tiozinho bem tiozinho mesmo mas ele era muito inteligente e uma vez ele me falou uma coisa eu levei aquilo pra vida é uma bobagem até um lugar comum todo mundo fala hoje em dia mas eu tinha ouvido pela primeira vez ele falando ele me falou assim cara chega um momento da vida que a gente não quer mais ter razão a gente quer ter sossego e hoje em dia eu levo isso muito comigo assim, entendeu é lógico assim e eu tenho um negócio que eu trabalhei muito em suporte técnico né então toda vez e assim ninguém liga pro suporte de nada feliz essa pessoa sempre tá ponta e aí eu assumia pra mim o seguinte cara eu dava esse exemplo quando depois eu me tornei numa situação mais de líder de treinar outras galera eu sempre falava pro pessoal o seguinte a gente tem que ter serenidade porque imagina você por exemplo você chega doente num hospital o médico olha pra você e entra em pânico começa a gritar desesperado você vai achar que você tá morrendo pode crer então o cara que tá no suporte ele tem que ter a mesma acho que todo profissional ele tem que ter o mesmo esquema cara deu problema e chega uma hora a gente sabe por maior que o problema seja exceto a morte você vai passar por ele e vai superar então aí isso me deu tranquilidade entendeu é lógico eu não tenho sangue de bata você sabe como que vez ou outra também todo mundo tem o seu momento mas eu tento ser mais de boa pensar que as coisas vão passar as fases ruins passam pode crer e me diz assim eu também acredito muito nessa porra na verdade hoje em dia eu penso assim quando eu olho lá pra trás os momentos mais difíceis da vida que na época eu achava que era uma merda hoje em dia eu vejo que foi tão tranquilo passar por aquela dificuldade tá ligado e aí eu olho às vezes as dificuldades de hoje em dia eu falo cara porra não vai passar não é nada perto do que eu já passei um dia na vida sei lá eu trago isso muito como aprendizado de vida tá ligado sim agora eu acho importante a gente ter essa é meio papo né é meio cuzão tem que aprender mas por mais que seja um lugar comum é fato isso tá ligado você passa por uma dificuldade cara em TI não sei se mais alguém que vier de TI mas eu acho que em outras áreas acontecem igual às vezes você se depara com um problema você fica tipo cara uma semana em cima do problema e você se estressa até com aquilo lógico mas você sai daquele negócio com aprendizado aquele problema na próxima vez ele não te fica mais uma semana te ferrando você vai falar puta já vivi isso antes sem superar e na vida acaba sendo igual tipo você vai ter um chefe cuzão tá ligado você vai ter um cliente que ele é da puta você vai ter mas você já passou por isso antes o primeiro que é traumático o primeiro você fala caralho o que aconteceu isso vai acabar o mundo por exemplo você arruma uma namoradinha a primeira namoradinha que te bota um chifre dói chega uma hora que você fala bicho bota mais um pra coleção é só mais um né mano é mano é cara a gente vai ficando calejado né a casca vai ficando grossa vai pode crer vai ficando grossa mas se liga agora sim vamos fazer um paralelo que é uma parada muito doida hoje você tinha anunciado o seu canal qual que era a ideia cadê vamos ver se eu consigo puxar aqui deixa eu ver aqui eu não sei calma deixa eu ver o que vocês estão vendo pra eu entender tá eu já fiz tanta coisa não mas eu quero puxar uma parada aqui eu quero puxar uma parada aqui rapidão qual que era essa brisa aqui do seu eu achei que eu ia ver quando eu vi isso daqui quando eu te pedi o seu insta o seu insta não quando eu pedi o seu youtube exato o seu youtube deixa eu entrar aqui nele deixa eu ver se eu consigo trazer sabe o que eu achei que eu ia encontrar nele velho eu não encontrei eu sei o que o papo no rush exatamente malandro mano pô eu tava passando aquilo explica aí pra galera qual que era do papo no rush cara o papo no rush foi uma coisa muito legal porque assim eu falo pra caralho vocês já devem ter notado eu falo tanto que eu falo sozinho então assim eu trabalhava no Morumbi e eu pegava muito trânsito muito trânsito da minha casa pro Morumbi todo dia e eu ficava noiado no carro sozinho estressado eu falei mano eu não posso entrar nessa aí o que eu comecei a fazer fechava os vidros e ficava falando sozinho comigo no celular sobre um assunto qualquer e eu comecei a lançar esses vídeos e coloquei o título de papo no rush era pra ser um quase que virou um programinha mas não era no youtube eu acho que era no facebook eu não lembro onde eu publicava e aí ficou muito tempo hoje em dia até onde eu trabalho hoje quando eu ia pra cliente antes da pandemia vira e mexe eu fazia uns vídeos de papo no rush tô no trânsito eu pegava o celular e queria falar sobre algum assunto eu desenrolava ali mas isso é uma das muitas coisas que eu já quis fazer esse canal aí é sobre games a gente já tem um tempão mas inclusive ele tá parado já faz um tempo pode até ser até ser que tem alguma coisa de papo no rush porque na verdade eu quero mudar o nome desse canal de Tucano Tosco Jogos pra Tuca Carvalho eu quero renomear o canal e manter aí vai ter jogos vai ter vídeo de stand up vai ter qualquer papo no rush eventualmente entendeu eu vou reativar porque o canal ele tem bastante seguidor é razoável mas ele estava legal mas eu enjoei agora sim você lembra de alguma coisa assim algum tema que você puxou lá no papo do rush que marcou assim ou que talvez tenha influenciado até hoje pro rolê do stand up porque o stand up eu vi aqui o rolê seu de stand up espregado a gente é brother infelizmente eu ainda não consegui ir pra São Paulo pra acompanhar mas influenciou alguma coisa você acha que foi uma construção e qual que é a diferença olha quem chegou a Sara a Sara Fritada Nerd Fritada Nerd é um cara lá do puta velho não sei da onde me desculpe mas ele é da região norte nordeste é um humorista também do grupo Baduntz camarada gente boa demais tá dando um dale pra mais ou e aí Fritada Nerd beleza mano manda o link aí das suas redes sociais aí pra galera te seguir também porra e me diga aí Tuca e aí o que eu quero te perguntar é o seguinte assim a relação hoje sua vamos chegar aqui numa ideia a mais né você tem o rolê que você faz no stand-up e você tem o seu trampo que é na área de TI onde a gente se conheceu qual que é o paralelo disso e por que um e por que o outro e por que não apenas um e por que o entende o que eu quero dizer você tá num momento de transação de transição você acredita que um dia você vai deixar a área de TI pra viver do stand-up ou o stand-up é só zoeira mesmo qual que é é então na verdade eu digo assim eu adoro eu tenho a grande sorte Ronaldo de trabalhar com o que eu gosto eu gosto de TI eu gosto da área de TI ah porra eu amo TI se eu fosse milionário eu trabalhei com TI lógico que não mas eu acho que dentre os trabalhos que eu já fiz e que eu vejo por aí eu não me vejo fazendo outra coisa até porque eu faço isso há 26 anos então eu não me vejo em outro ambiente na real o TI ele é o patrocinador dos sonhos ele é o patrocinador entendeu então de lá eu tiro pago as contas e tal e o stand-up ele é um pouco mais que um hobby eu encaro ele com a seriedade de uma profissão não é não fritada esse aqui é truque de câmera eu trato o stand-up como profissão mas eu não ganho dinheiro com o stand-up entendeu tem muita gente fazendo cara stand-up Ronaldo é mais ou menos como o futebol tipo cara você vai ter uma caralhada de gente fazendo sonhando e vai pinçar dali dois ou três que vai ter sucesso viver disso e ganhar dinheiro entendeu então então por que que tu faz o role que tu faz stand-up qual que é então então eu tenho um negócio cara assim vou ter que voltar um pouquinho nessa história assim o meu maior o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever eu gosto muito de escrever então eu até eu escrevo desde quando eu nem sabia escrever eu conto sempre essa história que eu tenho uma memória assim muito antiga que eu quando era criança não sabia escrever mas eu pegava o caderno e fazia um monte de rabisco e eu lembro que eu levava pra minha mãe e falava mãe o que que tá escrito aí e a minha mãe naquela época hoje em dia a mãe fala ai que lindo minha mãe fala tá escrito bastante uma que as mães antigamente eram mais brutas mas eu sempre gostei de escrever sempre por isso que eu quis ter banda eu tive banda uma época e eu queria escrever músicas e ai a galera não deu certo porque o mercado de São Paulo ele é podre tá ligado ele só dá espaço o bar os eventos só dão espaço pra cover então eu falei porra cover eu não sinto tesão de fazer eu gosto de escrever as minhas paradas eita tucano aconteceu galera ele congelou né ele caiu será que foi aqui ou será que foi lá putz 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 cadê ele agora você voltou agora você voltou agora você voltou você tava congelado mano vixe ele continua congelado voltou tuco voltou voltou beleza então volta ai você tava falando você tava escrevendo ó a Sara falou que também ama escrever ô tuca ela ama escrever faz um poema ai pra ela assim de bate pronto Sara ela é doutora não consigo não consigo fazer isso não cara não vou pagar esse único aqui que isso mas é o seguinte ó então ai eu falei assim vou escrever poesia porque eu já escrevia contos eu gostei muito de escrever sempre escrevi muito você nunca escreveu uma poesia declama uma não eu não escrevo poesia eu escrevia livros escrevia contos tal eu pensei em escrever poesia porque o que eu queria era levar a minha música levar as minhas ideias tal pra alguém tipo eu queria externar isso entendeu Ronaldo e nessa de procurar o pessoal eu comecei a pesquisar pô que sarau sarau e ai eu vi assim open mic que é o microfone aberto e ai eu pesquisei open mic e ai veio um monte de retorno do google open mic de stand up comedy e eu falei caralho comédia é um negócio que eu consumo demais eu gosto muito de comédia eu praticamente só vejo comédia então e é muito louco isso sabe por que eu vejo muito comédia eu consumo muita comédia porque eu tenho uma tendência depressiva é engraçado porque é um caminho inverso né como assim pois é por exemplo se eu assisto um drama aquilo me derruba demais entendeu então eu tenho que fazer sempre o caminho oposto eu sempre tenho que buscar tá no auge tipo mano comédia risada música animada por exemplo Pink Floyd eu adoro mas eu não posso ouvir muito que me fode é isso que eu falo que o Pink Floyd às vezes dependendo da situação que eu tô eu fico depressivo vai quando começa aquela musquinha você é louco já me cago todo já aí tá ligado pois bem aí eu fui pesquisar sobre o Open Mic você ia ver que tinha uma cena muito forte em São Paulo aí eu fiz um curso e nesse curso eu conheci uma galera de um grupo chamado Baduntz tem até no YouTube Baduntz que é a onomatopeia da bateriazinha você faz uma piada faz Baduntz né e aí a gente era na pandemia não podia fazer você pode repetir esse lance você faz a piada e o que que acontece Baduntz a onomatopeia né a bateriazinha e aí a gente começou a fazer esse setup online e tal e quando a pandemia deu uma acessada eu comecei a fazer uns Open Mic por aí e aí pô eu tô gostando pra caramba eu ia fazer um domingo que vem mas em função dessa nova onda aí acabei cancelando então vamos ver agora como é que vai ser esse ano espero que volte mas o plano é fazer muito stand-up é fazer tipo todo final de semana se possível ou no máximo de 15 em 15 dias pode agora Douglas se liga mano deixa eu te fazer uma pergunta que eu quero trazer uma notícia aqui você lembra quando a Dilma a ex-presidenta Dilma Rousseff falou que ia ensacar o vento alguma coisa desse tipo você lembra o que que você acha disso cara cara eu acho que a Dilma é um talento muito perdido assim a Dilma o stand-up clama pela Dilma né ela ela é muito confusa no que ela fala e acaba sendo uma coisa muito engraçada essa confusão dela né é que assim você não quer uma pessoa confusa e eu não gosto muito de puxar pra política porque você acaba pegando os extremos aí daqui a pouco vamos falar que eu sou bolsonarista nada a ver e eu também não aqui o canal é o seguinte cara é pão no cu da política aqui é pão no cu da política mas assim eu queria saber o que você acha da ideia quando ela falou que queria ensacar o vento lá porque eu quero trazer uma notícia do mundo cripto primeiro eu quero ouvir a sua opinião sobre a Dilma falando que queria ensacar o vento e aí eu vou quem acompanha aqui o canal provavelmente o Victor vai saber do que eu tô falando a Sarah também a Ju talvez não sei que estão aí que eu já vi comentário hoje eu quero trazer uma notícia que pra mim tem uma correlação com essa rolê da Dilma né é eu acho que a Dilma é uma piada de mau gosto no meu ver é isso assim ela essa ideia ela é totalmente alucinada a pessoa que fala que ela é mas eu acho que ela quis dar um exemplo ruim e como a galera pega muito no pé e pega mesmo o povo não deixa passar nada né cara o que ela quis dizer foi que é impossível ensacar o vento por isso que a energia ela não era tão boa e aí a galera já massacrou mas ela também pingava a bola né mano ela não perdoa com certeza agora deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta é impossível ensacar vento né mas o que você acha de ensacar peidos eu acho que é possível sabe por que eu conheci uma galera que ensacava peidos como assim sério tinha uns amigos quando era criança era criança e a mãe deles tinha uma venda em frente à escola eles vendiam salgadinho e como é isso é meio escatológico mas é fato isso tá e aí o que acontece ela comprava um saco gigante de salgadinho aquele desopor tá ligado é e tinha um funilzinho e aí eles colocavam um saquinho menor e jogava no funil pra encher o saquinho e aí eles falavam assim ó esse salgadinho vai ser premiado e peidava no saquinho junto velho e sabe por que que eu acho que dá pra ensacar o vento também cara é porque não sei se já aconteceu contigo comigo já é tipo você chega em casa é de carro peida e fecha o carro puta que eu paro mano no outro dia você abre e parece que tem um corpo lá dentro mano deixa eu contar uma deixa eu contar uma eu tenho que contar eu lembrei de uma história se liga uma vez eu fui eu fui ao cinema com uma mina aí na hora que a gente foi descer do carro eu tava doendo pra peidar tá ligado sabe a barriga doendo pra peidar aí eu falei não desce do carro aí eu dei um migué aí eu fiquei enrolando e dei um peido e saí do carro trancou quando a gente volta no cinema eu cabalheiro que sou abri a porta do carro e entrou eu fechei o carro vidro elétrico quando eu dei o carro eu entro o carro eu entro caramba de Deus a minha filha mas aí sabe o que eu tenho feito o carro que eu pariu eu olhei pra cara dela e ela tava se rompendo você do abre o vidro que fé do é você tem que ter olhado pra ela com cara de acusação falado assim nossa tem que eu dei a volta no carro porra você é bem doce não você é muito maldita eu não sou velho ai caralho não mas se liga olha porque que eu te falei disso daí velho eu quero que você agora veja isso se liga essa notícia que eu vou botar na tela você tá vendo a minha tela ou não? tô vendo tô vendo olha essa notícia aí irmão o que você acha disso é verdade se liga influencer começa a vender peidos como nfts a site da influencer diz que 100 dos posts de peidos virtuais podem ser trocados por potes de peido do mundo real velho mano o mundo é louco se liga quanto Camila tava ganhando ó essa notícia saiu esse ó 5 de 1 de 2022 e se liga aqui fala mano Camila tava ganhando em torno de 50 mil dólares por semana pra vender peido velho pra vender peido é que aí você entra no ramo da tara né cara e esse é um mercado que tem não mas calma aí calma o rolê é o seguinte ela vende um nft o que que é um nft é um código dentro da rede que se torna um código único dentro do blockchain acho que a gente já trocou aquela ideia lá que o blockchain a rede terminou com aquela parada do gasto duplo certo ou seja a partir do momento que você tem o código da sua nft dentro da rede do bloco isso se torna único então acho que ela tira a fotinha do pote com o peido dela dentro tá ligado daí ela vende a nft e aí se a pessoa quiser ela manda o pote mas olha o doido aqui velho a mina chegou a ficar doente de tanto que ela peidou velho pô que ideia é essa velho não isso aí é real não é fake não é real é real de verdade mas que doença que causa ah sei lá fica forçando pra peidar será que virou na saída não sei mas olha que a mina vem de peido irmão e ganhando 50 mil dólares por semana vendendo peido aí eu vou te fazer uma pergunta Douglas se eu quiser ir no Procon pra reclamar eu vou reclamar por exemplo se o peido como né o peido veio sem cheiro ou é porque veio muito fedido pois é né cara que doido né como é que você como é que devolve né tipo assim eu não quero mais você comprou online você pode devolver cinco dias não gostei desse peido esse peido não devolve não dá porque se abriu ele já era ele vai tem só que acreditar que ele tá mano você bota fé velho isso daqui é notícia real é bizarro o mundo é muito louco a gente conhece uma fração muito pequena tem gente que tem mulher que vende calcinha aí beleza agora me diz assim o que você me diz de um pixel desse daqui vale milhões você quer dar de ter cara eu não consigo entender não consigo mensurar sabe assim é um negócio muito louco porque por mais que assim a gente fale assim ah eu posso dar um ctrl c ctrl v mas eu sei que isso tem uma parada que ele tem um um código específico dele que torna ele legítimo né tem um monte de coisa muito louca assim eu acho muito curioso isso na real Ronaldo eu fico assistindo não sei se você tem essa mania as vezes eu fico assistindo de madrugada uns programas que os caras vêm de tipo anel já viu esse bagulho assim tipo ah 5 mil a parcela um anel um bagulhinho tá ligado tipo pequenininho mas por mais que isso seja absurdo você fala assim ah beleza mas essa pedra alguém garimpou lá na puta que pariu tá ligado foi foda lapidaram ou seja um produto que tá ali agora um pixel eu acho aí entra naquela questão do metaverso eu acho né que começa você a falar assim cara tem um valor num mundo paralelo que está se formando não sei entendeu e o cara tá querendo antecipar não teve um papo do cara que comprou um barco lá agora vamos falar de metaverso você já assistiu o filme matrix já o que que te dá de ideia daquele filme agora é assim é pra brisar porque por exemplo assim ó o que que eu vejo hoje com esse mundo metaverso o que que é o metaverso o metaverso é o que é realidade virtual com realidade aumentada certo e os caras estão usando algumas tecnologias inclusive pra você ter uma luva lá irmão se eu tiver com a luva que você tiver com a luva aí eu é você pega na minha rola eu não ia falar isso mas vamos dizer que se você der uma pegada aí eu sinto e vice-versa tá ligado inclusive pode falar rola no programa pode pô aqui foda-se né mano aqui rola 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 é uma palavra bonita de falar rola rola perdão pode continuar rola tem a luva a luva tátil isso e aí por exemplo eu vou falar que por exemplo o Tinder já falou que vai entrar no mundo do metaverso aí imagina que tu dá um match com uma pessoa no Tinder tá ligado e aí tu taca a luva aqui a pessoa taca a luva lá e a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão mais isoladas e estão no mundo virtual vamos supor beleza eu comecei meu canal aqui mas quer queira quer não queira vamos supor nós estamos em 8 10 pessoas aqui beleza imagina se isso fosse numa sala onde a gente pudesse aqui realmente estar sentado vocês vendo aqui a minha realidade virtual aumentada a gente poder se cumprimentar brindar uma breja e etc e tal o YouTube eu penso assim que todas as reuniões de YouTube inclusive eu não lembro se foi o cara foi o cara da Microsoft mesmo o seu ou lá o dono que eu esqueci o nome dele ele falou que as próximas reuniões assim no futuro vão ser tudo nesse mundo do metaverso mesmo que é a realidade virtual junto com a realidade aumentada cada um no seu canto porém dentro de um mundo e se a gente fazer uma analogia aí vamos supor que o Matrix dizer que a gente vive dentro de uma Matrix talvez seria um nós já vivemos dentro do metaverso e a gente nem está ligado né velho porque qualquer coisa mano que se fala pós-morte ou pós aqui esse cosmo terra do que a gente viu que a gente conhece pra mim velho é só uma hipótese tá ligado ninguém por mais que venha cientista bíblia a porra toda qualquer uma tese qualquer uma tese pra mim é só uma hipótese tá ligado e foda-se e quem diria que o metaverso não seja um novo mundo mesmo que a gente está construindo pensando em realidade virtual realidade aumentada pensando em inteligência artificial você tá ligado a história lá do rapper lá que os caras pegaram as músicas dele e fizeram a música e aí tem um ó que doido deixa eu concluir o raciocínio eu quero saber a sua opinião se a gente olhar lá quando a gente era moleque os filmes de ficção científica que relatavam muita coisa do futuro que a gente imaginava que jamais ia acontecer já estão acontecendo e aí tu pega alguns filmes ó pensa assim ó Duguinhas ó pensa assim ó a gente já tem inteligência artificial por exemplo a a a da Amazon aqui ó como é que é o nome dela essa porra aí que liga a caixa ou a Siri você já troca ideia com ela e ela já vai entendendo o que você vai falando a Siri é do iPhone e a da Amazon é a como é que é o nome dela não sei Alexa beleza Alexa ela vai aprendendo se você tem um histórico de todas as suas ideias de todos os seus pensamentos vamos supor você pega suas redes sociais suas conversas no WhatsApp joga isso daí numa inteligência artificial você tem ali toda a sua concepção na inteligência artificial e ela vai aprendendo aí eu vi um seriado muito doido na Prime que se chama Upload que é justamente o que? quando a pessoa faz a passagem ela escolhe aí faz o upload dela no mundo do metaverso e essa pessoa que é tudo que você viveu do dia da sua morte pra trás é feito o upload de toda a sua inteligência ali e aí a inteligência artificial continua a sua vida você continua no mundo virtual que é um metaverso e você se torna uma pessoa que vai viver pro resto da vida dentro de uma máquina tá ligado? e interagindo com o humano aqui e isso se a gente parar pra pensar todas essas tecnologias já existem verdade realidade virtual já existe realidade aumentada já existe o metaverso já existe e a inteligência artificial já existe aí eu te pergunto a pessoa vai estar imortalizada você que é de TI sim ou não a gente vive no Matrix sim ou não você que é um cara de gamer o que você pensa desse mundo paralelo? pois é não eu tenho um negócio assim eu penso sobre o metaverso eu acho uma concepção interessante o Ronaldo mas cara a gente tem que pensar o seguinte meu modo de ver se você começa a entender que tudo o que você sente tudo o que você sente é cerebral você já começa a ter uma outra visão do metaverso como assim? cerebral essa é a minha visão isso eu vou dar um exemplo por exemplo se você pega um quando a gente fala de olfato de tato você pensa sempre no condutor você pensa assim por exemplo olfato você pensa o que? no nariz paladar você pensa na língua tato você pensa na pele mas não é isso é que é muito louco a Sara assim cerebral a gente vai o Sara vai vendo aí a Sara é médica fala um monte de bobagem aqui não advogada 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 ah advogada então tudo bem cerebral não tem a música do do Charlie Brown não eu penso assim é o seguinte se você pegar uma agulha e furar a tua perna você pensa o seguinte nossa a gente vai pensar assim nossa minha perna doeu mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte a tua perna identificou uma lesão comunicou o seu cérebro e o seu cérebro produziu a dor para te avisar da lesão na tua perna por isso que pessoas que sofrem algum acidente e machucam a medula por exemplo e eles não e perdem o movimento das pernas por mais que você cause a lesão na perna você não vai mais sentir a dor porque ele não tem mais comunicação do seu cérebro né o sabor é a mesma coisa você põe um chocolate na boca você pensa que o sabor tá na tua boca mas não tá as papilas glutativas vão levar esse sabor pro teu cérebro e ele que vai processar ali então na hora que você entende isso que na verdade o teu corpo ele é só um receptor e o teu cérebro que processa todas as coisas a gente começa a conseguir ter empatia e ter sentimentos de coisas que a gente não está realmente vivendo entendeu e aí a gente pode falar assim nossa mas a tecnologia não chegou num nível suficiente pra enganar o nosso cérebro eu acho que chegou sabe por que eu acho que chegou por exemplo se você olha na minha câmera agora você está me vendo não está infelizmente não está não está eu estou vendo o que essa imagem que você está vendo ela é uma representação minha na real a câmera captou a minha imagem a luz emitida pelo meu corpo transformou em impulso elétrico chegou aí num decodificador numa tela de celular ou de computador e tal e projetou a minha imagem não, mas calma aí calma aí calma aí um step calma aí e o que é a luz que projetou o seu corpo? já não é a energia igual ou não? eu acho que não eu não entendo eu entendo que é luz a visão, por exemplo no meu entendimento ela é só uma porque assim é isso que é muito louco você fala assim ah cara eu vejo as coisas é papo de brisa então vamos dizer é o nome é momento brisa se não for pra brisar nem desce pro parquinho porra eu tô falando eu penso assim por exemplo eu tô vendo um copo aqui certo? eu não tô eu não tô por causa desse seu Chrome Key aí do cacete ah é verdade eu não sei nem ti eu coloquei e me fodi mas tudo bem eu tô com uma maçã na mão eu tô olhando pra maçã na real o que eu tô vendo é o seguinte o que tá acontecendo é o seguinte a luz tá batendo na maçã refletindo nos meus olhos o olho tá mandando essa luz para o meu cérebro e ele tá interpretando a maçã tá? então assim é tudo interpretativo então olha aí olha aí olha aí o que a Sara falou é energia tudo é energia nada é físico tudo é inteligível e imaterial o que que eu penso ó vocês estão ligados eu tenho uma tatuagem aqui ó é um átomo certo? tudo parte do átomo qual que é a diferença do átomo que tá no meu corpo que tá na tela que tá na mesa que tá na pedra o que tá na puta que eu pari o que tá no ar e a porra toda é a velocidade que ele vibra é só isso mas tudo é energia essa luz que tu fala pra mim já é energia ou não? é, eu não sei eu não tenho não sei não sei dizer mas o que assim o que eu queria dizer na verdade assim o meu ponto de vista é só assim ó tudo é cerebral a partir do momento que você entende pra mim, tá? que tudo é cerebral que o sabor na real não existe que o tato na verdade não existe ela é uma interpretação cerebral de uma ação de um elemento externo se você consegue imputar isso porque por exemplo eu já comi vamos supor assim ó se você agora aí na minha frente Ronaldo pega uma picanha corta a picanha da hora e dá uma mordida na picanha velho eu salivo daqui do meu ar porque eu tenho registro mental do que é morder uma picanha agora não agora vem uma pergunta calma aí calma aí e por que as vezes a gente tem vontade então de ter algo que a gente nunca teve pois é isso é muito louco sabe por que? a gente tem uma herança que vem em DNA não sei se é o caso porque a gente sofre muita coisa externa por exemplo só aqui ó fritada valeu irmão só aqui tocar valeu fritada valeu fritada tamo junto caralho pô valeu por estar aí com nós mano e quem não segue segue ele aí é fritada mesmo é fritada nerd aí que ele é doido eu vou seguir eu vou seguir é nóis irmão tamo junto o que eu tava falando vixi aí fodeu pô eu fumo e você que fica letrado por que a gente quer coisas que nunca teve cara eu acho que a gente é bombardeado todo dia por um marketing fodido entendeu que sabe domar o nosso cérebro sabe criar desejos de coisas que a gente não tem mas também tem coisas que são que vem no DNA eu acredito então por exemplo existe até um estudo sobre isso existe um estudo que diz o seguinte por que que um bebê que nunca viu uma cobra e nunca estudou que uma cobra é venenosa tem medo de cobra ele tem há uma grande possibilidade dele ter medo de cobra porque ele traz um registro de DNA e isso que mantém a gente vivo e evoluindo porque a gente não zera quando uma pessoa morre o conhecimento dela não morre com ela ele sempre vai adiante e ele vai também pelo DNA isso é muito louco existe estudos que falam sobre isso sabe que sabe aquele negócio assim nossa eu tenho lembranças de coisas que eu nunca vivi eu lembro há uma linha de estudo aí tem os espíritos a gente fala de você morre e nasce de novo tem várias formas mas tem um dos segmentos que diz o seguinte que não que não é que você de fato esteve naquele momento mas um antepassado seu pode ter tido uma vivência e até medos podem acontecer por isso tá puxa eu tenho medo de trovão porra por que que eu tenho medo de trovão cara eu tenho medo de leão por que eu tenho medo de leão você mora na cidade caralho eu nunca vi um leão por que o seu antepassado isso é uma coisa que veio trazendo geneticamente pra você chegar onde você chegou agora calma aí deixa eu chamar dois pontos aqui primeiro o Kaique tá recomendando um livro aqui e eu vou comprar viu o Kaique o Kaique pra quem não sabe é um camarada meu ele é economista tá então aqui e o Val Nohan tem um livro muito bom fala de metaversa e inteligência artificial recomendo então fica a dica aí agora Douglas isso que você tá falando tá colhendo bloco de notas oi tá colhendo bloco de notas aqui Kaique obrigado agora sim isso que você tá falando aqui a Sarah tá dizendo aqui essa memória é do acástico acástico é isso que você tá falando temos essas memórias de longas vidas eu já vi uma tese que fala que a gente traz essas memórias de outras vidas vividas que aí não tem a ver com o que você tá falando você já tá falando que vem da genética do DNA dos nossos antepassados certo são duas coisas diferentes e são crenças diferentes né é meio doido nisso é mas na verdade assim eu não sou bom eu nem falei isso no começo queria ter dito mas não falei eu sou assim eu falo sobre tudo eu leio sobre tudo mas eu conheço muito pouco sobre tudo você é tipo pato é exatamente não faço nada direito então assim mas é muito bom ter essa oportunidade da gente conversar porque a gente lança um negócio aqui aí o Kaique já lança um livro a Sarah já já explica ali o que é a troca né isso é caralho né é uma troca muito legal assim é mais legal do que se viesse um PHD de repente ditar regras e falar que ele é o fodão e sabe tudo acho que mais legal é como se a gente estivesse num bar trocando uma ideia mas infelizmente até pelas ou felizmente sei lá mas pelo recurso da internet a gente consegue fazer isso agora de forma imagina no futuro no metaverso como se a gente realmente estivesse junto eu boto muita fé nesse mundo do metaverso pra mim a gente já vive pra mim eu vou fazer a gente vai falar que eu sou doido não que eu não seja mas se liga mano pra mim de verdade a gente vive no metaverso no matrix que Deus que uns chamam de Deus outros chamam de Oxalá Oxalô Buda ou qualquer nome que você queira dar trocando experiência nada mais é do que um criador um cara que criou essa porra toda aqui como se a gente tivesse criado um metaverso e nós somos o que? co-criadores porque qualquer coisa que tu faz na sua vida tu tá contribuindo positivamente ou negativamente pra essa porra aqui tá ligado? e esse é o grande rolê? não sei posso estar errado mas a gente chegar aqui de uma maneira e poder contribuir ao ponto pra poder sair daqui melhor pra onde? não sei é outro mundo é voltar é se fuder de novo é ir pro tal do céu que porra é céu? o que que é céu? o que que é infinito? a gente eu tava vendo um rolê lá quando a gente fala assim só da terra da história da terra o tempo que os dinossauros viveram e acabaram num piscar de óleo e a gente tá aí há tão pouco tempo e acho que a gente é porra tem gente que se acha Deus não é nada é porra nenhuma né irmão? eu tenho uma concepção hoje em dia do Grinhas de vida que é muito doida que é assim não existe fim existe uma transformação né? que pra todo fim tem um começo acabou a morte é só uma transformação só que eu desconheço qual que é o término de um relacionamento é uma transformação um investimento uma piada um momento um tempo que tu tá parando aqui essa ideia que a gente tá trocando é uma transformação sim é legal que você não vai sair daqui ninguém sai eu acho muito legal essas oportunidades que a gente tá tendo agora porque a gente não sai igual entrou isso é maravilhoso então porra quando você tem uma conversa independente do rumo que ela toma e você pelo menos sai e fala assim cara eu não sou o mesmo cara que eu era quando eu comecei porra pra mim já valeu demais isso aí é faz a roda de vida é né agora assim o dos minhas olha aí a Sarah falou do canal dela trocando experiências salvei já aqui Sarah vou entrar com isso aqui a Sarah ela falta e a gente já pode até falar no próximo momento brisa a Sarah que vai colar aí vai falar de autoconhecimento pra nós legal eu vou vir assistir é o próximo momento brisa no dia 28 mano vou no momento brisa no momento brisa por aqui ô Douglas agora diz uma coisa aqui irmão uma vez eu lembro que a gente tava trocando ideia a gente tava falando assim se pudesse se a gente pudesse ter um super poder né um super power qual que seria o Celso você lembra? lembra que a gente tava trocando ideia sobre aquele filme A Mosca lembra? que é o cara que tipo teletransportava o caralho nossa esse filme é muito insano é muito insano o cara usa a mesma roupa todo dia que na verdade não é a mesma né cara super poder porra não sei mano caralho sim eu gosto assim eu gosto da ideia porque assim tem o lance de voar né todo mundo deseja voar mas eu tenho esse lance de ser invisível tá ligado apesar de que isso é fácil né só se eu der uma volta no shopping naquele shopping de rico acho que eu já me torno mas não pararam a segurança tudo vai colar aqui vai passar o rádio ó indivíduo suspeito dobrou a esquina direita câmbio pega segue segue segurança ou não exceto pro segurança mas pra alta sociedade certamente é ser invisível é que eu acho que não cara sabe eu acho que assim eu não sei se eu me decepcionaria mas eu acho que eu gostaria de ler a mente das pessoas assim porra deve ser muito foda você sabe o que a pessoa pensa mas por que o que você acha que isso te traria assim tipo eu tenho um negócio cara eu tenho uma coisa que me atrai muito me dá até uma nostalgia e tal não é nostalgia eu acho que o termo mas assim eu gosto muito de olhar pras janelas dos prédios e imaginar quem mora dentro mano eu faço isso você tá me zoando eu fico imaginando a vida das pessoas porra velho e quando tem uma pessoa na varanda tipo eu acho que uma das cenas mais bonitas que existem é muito louco isso né me dá uma cara uma sensação eu acho tão bonito isso tipo uma pessoa na varanda tá ligado pensativo eu fico viajando o que esse cara tá pensando tá ligado o cara fechou um grande negócio ou a mulher dele foi embora o que que rolou tá ligado pô eu sou mó voyeur mano eu tenho essa brisa não só dos prédios mas de quando eu vejo as pessoas nas ruas e se liga irmão eu fiz um último post aí no meu instagram que eu meio que abri mão do meu instagram né velho eu vou falar uma parada aqui que é claro que eu não vou citar a mão de ninguém mas uma coisa que eu percebi muito forte mas muito forte acho que muito forte é que eu percebi que as pessoas mais próximas que eu conheço realmente o que eles postam nas redes sociais não tem absolutamente nada a ver com a porra da vida deles tá ligado eu abri mão do meu instagram pessoal pra eu focar aqui no meu trabalho cara isso foi tão libertador pra mim velho é muito doido né velho então assim por exemplo eu quando eu olho pras pessoas na rua ou nas sacadas que nem eu eu moro aqui né num prédiozinho eu vejo um monte de gente e o doido que na moral galera eu fico pelado pra caralho aqui em casa e vira e mexe olha tem gente me vendo pelado e eu quero que se foda mano eu tô dentro da minha casa eu fico pelado olha quem que é mano na moral sacou é lá mano eu tô aqui dentro da minha casa mano se eu não posso ficar pelado aqui dentro da minha casa eu vou ficar pelado aonde agora eu moro na praia eu sou obrigado a fechar a janela curtindo eu quero que se foda você quer olhar pra dentro do meu apartamento e pôr um só lomba tá ligado aí eu fico imaginando se as pessoas tem a mesma brisa que eu tenho que você tem também você cara é doido né velho eu viajo muito assim cara você falou da condução cara eu trabalhava ali no perto da estação Pinheiros né e eu voltava de trem que eu moro perto da estação Jurubatuba aqui e no trem eu via muito isso cara eu lembro que uma vez olha só que louco isso eu o trem parou meu e a galera só empurra e empurra aquela pessoa né educada igual uns mamute velho empurra e empurra assim e um tiozinho entrou a milhão empurrando assim empurrando todo mundo e sentou no último lugar assim tá ligado e eu fiquei em pé eu olhei pra ele meio puto porque ele tinha me empurrado mas na hora que eu olhei pra ele ele tava com sorriso tipo ele tava satisfeito e cara eu podia eu tava puto mas naquela hora me deu uma nostalgia sabe por que eu fiquei meio triste porque eu pensei assim cara talvez olha que foda isso era fim do dia eu falei cara talvez essa tenha sido a primeira vitória do dia que esse cara tem um lugar pra sentar não é foda é foda porque as vezes o cara teve um dia de fila da puta as vezes o trampo dele ia ficar em pé o dia todo e a única coisa que ele queria era sentar eu fiquei até até passou a rádio eu falei não beleza vai aí vai na fé né brother é foda cara eu acho que esse negócio do stand up tem muito isso também viu Ronaldo calma aí calma aí calma aí deixa eu só falar uma coisa Rodurvinha deixa eu te falar você analisa muito situação é piada de expressão calma aí deixa eu falar só que você olha pras coisas por um prisma bem humorado então ao invés de você olhar que nem eu olhei pra esse tiozinho mais uma cena mais né gótica triste puta caralho única vitória do dia você tem que tentar dar uma chamada cômica pra uma mesma situação acho que o stand up também tem muito isso esse negócio de ser esse cara que gosta muito de que é curioso na vida dos outros curioso de ver o que a pessoa pensa o que a pessoa faz e tal acho que tem muito a ver e fazer uns pré-julgamentos às vezes totalmente errado é ô Douglas deixa eu te fazer uma pergunta assim não são duas a primeira você preparou alguma alguma coisinha aí pra gente de stand up jamais ah então vai ter que contar uma ou duas foda-se não cara não funciona porque é o seguinte não foda-se eu quero que você foda você traz de programas de stand up deixa eu só falar uma coisa antes a Ju falou aqui acho que ler a mente das pessoas seria palha pra quem não sabe seria palha seria qual que é seria palha seria tipo mancada né sei lá não sei ruim zoado pode que uma bosta imagino que descobriria coisas bem desagradáveis aí eu vou te fazer uma pergunta mano eu tenho uma filosofia de vida que eu venho carregando ultimamente e eu tive até uma discussão familiar tô até abrindo aqui roda familiar tá ligado e eu tenho algumas coisas que eu passei na vida no qual eu vou falar aqui pra vocês do fundo do meu coração foram pouquíssimas vezes na vida que eu menti que eu contei uma mentira eu já ometi coisa pra caralho omissão tá ligado mas contar uma mentira velho se a pessoa me perguntar eu acho que eu acho que eu não tenho nem coragem eu acho que de verdade foram raras as vezes que eu contei uma mentira na vida tá ligado aí eu te falo você descobriu o que tem na mente das pessoas você descobriria coisas bem desagradáveis em que sentido talvez a verdade que as pessoas realmente pensam sobre você porque tem uma ideia tem uma ideia que fala assim ó ó que doido o que você pensa ó que doido o que você acha que as pessoas pensam de você é só uma imaginação é uma coisa que tu cria na tua cabeça velho porque o que realmente as pessoas pensam de você você não tem a menor ideia do que seja e muitas das vezes as pessoas não falam a verdade né do que pensam de você ó que doido isso então você cria uma concepção assim de que tipo ah eu acho que as pessoas acham que eu sou esse carapá enquanto na verdade velho muitas e eu acredito que na maioria das vezes velho não tem absolutamente nada a ver eu vou te falar que depois ó quem me conhece aí na vida pessoal sabe que eu perdi um grande irmão recentemente agora né um irmão de vida e cara isso mudou muito a minha vida principalmente em relação as pessoas que eu achava que eram meus amigos ó que doido e muitas das pessoas que eu achava que eram meus amigos hoje em dia eu gostaria muito de de ter uma conversa franca no sentido assim mano eu vou te falar uma ideia aqui mas entenda que é porque eu te amo e eu sei que muitas dessas pessoas não vão aceitar isso bem e eu tenho me afastado muito das pessoas tá ligado isso é muito doido velho então assim você prefere eu acredito assim uma verdade eu prefiro a verdade e eu decidir o que eu faço com essa verdade do que uma mentira que só pra eu ficar feliz eu não sei como é que tu pensa sobre isso talvez a ideia de ler a mente dos outros eu não sei qual que é a brisa eu não sei se eu tenho essa brisa talvez a de ser invisível pra mim seria melhor tá ligado mas a ideia de ler a mente dos outros sabe que eu te falo isso irmão quando eu comecei a estudar coach PNL e principalmente depois que eu fiz um curso de negociação em comunicação em PNL eu lembro que eu comecei a ficar meio doido velho que eu comecei a olhar o comportamento de todas as pessoas não só quando eu tava em negociação e comecei a ter julgamentos e avaliar as pessoas que estavam ao meu redor isso foi uma bosta na minha vida aí eu fui e bloqueei eu mesmo fiz esse bloqueio na minha mente tá ligado aí eu te pergunto você acha que seria uma paia mesmo ler a mente das pessoas por que você gostaria de ler a mente das pessoas qual seria pra que o pra que você gostaria de ler a mente das pessoas é então engraçado isso né Ronaldo porque é mais ou menos como olhar pela janela e imaginar o que tem lá dentro só que aí a janela é a pessoa sabe então assim mas eu acho que isso que a Juliana falou é verdade eu acho que você pode realmente você pode se decepcionar por N motivos entendeu você pode pensar pra dois lados assim entendeu eu já peguei casos por exemplo às vezes vou dar um exemplo nada a ver com com ler a mente e tal mas assim você já viu um artista já aconteceu com vocês de algum artista uma música que você adora tipo tem uma música que você adora e aí você fala cara essa música é foda ela fala exatamente puta que eu estou sentindo tal o meu sofrimento porque eu perdi minha namorada sei lá uma coisa qualquer e aí você vai ver o artista explicar a música e não tem nada a ver ele tá falando não isso aqui era um dia que eu puta um dia que eu pedi uma pizza de mussarela e veio de calabresa eu fiz essa música e aí te decepciona demais porque você esperava uma puta coisa foda e não era eu vi uma entrevista do Ed Vedder e o pessoal falou assim cara sobre o que é Jeremy qual que é a tradução o que aconteceu com o Jeremy qual é a real história por trás de Jeremy e ele falou cara eu não conto porque cada pessoa tem a sua história eu não posso fazer isso eu vou estragar muitas histórias legais vai estragar a música eu não posso fazer isso é então é isso que a Juliana falou tem isso também porque você pode se decepcionar pro bem e pro mal uma vez rapidinho Ronaldo uma história pra você ver como a gente pode se decepcionar pro bem e pro mal uma vez eu eu tive um problema cara eu não lembro um produto que eu comprei que quebrou é que eu não lembro direito acho que foi um videogame sei lá e eu fiquei puto e eu fiquei preparando uma briga na minha cabeça eu falei cara se ele falar que não vai pagar eu vou falar isso se falar não sei o que eu fiquei preparando uma briga eu fui pronto você criou um cenário você criou um tem uma cena fora eu falei mano ele não vai querer aí ele vai falar que eu não tenho direito aí eu vou falar isso não sei o que já fui criando aí eu cheguei lá eu falei ó comprei semana retrasada já quebrou ele falou ah não tudo bem só um minuto eu troco pro senhor trocou te quebrou as pernas eu falei puta que pariu agora preciso achar alguém pra eu brigar eu tô com tantos no arsenal aqui e não consegui brigar mas você não acredita que isso assim tem a ver com aquele lance de olhar o copo cheio olhar o copo vazio depende muito do que você traz desse DNA que você mesmo falou de vida velho você falou que a gente carrega os DNAs as pessoas que nunca vivenciaram alguma coisa e já tem o DNA você não acha que isso reflete muito as suas experiências de vida e do momento principalmente o momento que tu tá vivendo isso que você falou velho teve um camarada meu que quebrou minhas pernas minhas pernas eu vou te falar porquê eu tava esses dias num insta quando eu ainda tava usando um insta pessoal e veio uma foto minha com um brother irmão meu tipo porra velho uma foto antiga aí eu mandei assim pra ele no whatsapp assim eu falei ó mano uma foto de quando a gente ainda era amigo tipo pra dar aquela cutucada tá ligado aí sabe o que que o filho da puta me respondeu mano é porque agora a gente é irmão me quebrou tá ligado não é a distância velho é porque faz uma foto que eu não vi esse brother não é a distância entendeu então isso que a gente cria muito doido na nossa cabeça e aí vem uma parada que eu falo aqui que eu já falei no programa que é sobre e aí você vai se ligar que é dessa conversa que a gente tá tendo que eu até falei aquele de anos churraso da sua casa que é território e mapa o que que é território território é esse momento que a gente tá vivendo aqui a gente tá trocando uma ideia no momento brisa no meu programa tem algumas pessoas assistindo online estamos todo mundo no mesmo território o que que é mapa mapa são as experiências e talvez até esse DNA que a gente carrega na nossa consciência através das nossas experiências tá ligado que o que que acontece faz com que independente da gente estar aqui no mesmo território vivenciando a mesma situação nesse exato momento o seu mapa o mapa da Sara da Ju do Kaique do Vitor que tava aí do Pablo tá ligado tá sendo construído de uma maneira diferente o que eu tô levando pra mim dessa conversa desse momento brisa hoje é totalmente diferente do que qualquer um aqui porque a visão que qualquer um tá tendo dessa conversa é baseada nas experiências anteriores nas crenças no nosso DNA tá ligado então isso é muito doido a gente realmente verdadeiramente a gente não sabe o quanto a gente tá impactando positivamente ou negativamente na vida das pessoas e isso que é o grande muito doido do Roby sei lá mano posso tá viajando né aliás eu sempre tô não diga né mas é muito louco assim realmente o prisma com que você olha as coisas é diferente né porque ó eu falei eu falei aquela história que eu contei lá do cara do trem né que ele entrou empurrando sentou e tal e eu tava puto e aí eu pensei cara essa pode ter sido a única vitória desse cara no dia de hoje é muito louco como isso que eu falei ele impacta diferente por exemplo pra mim isso é um pensamento muito triste você já pode ter uma interpretação de vitória de que é engraçado o que eu falei outra pessoa já pode ter um pensamento que eu fui tipo arrogante de falar que bosta que esse cara é mas não entendeu é porque é só a forma como uma coisa afeta a outra as outras pessoas estão então as vezes a conversa a comunicação é um negócio complicado né cara eu gosto muito porque as vezes principalmente por texto as vezes quando o negócio cresce um pouco eu gosto muito de falar ligar ou se possível até pessoalmente porque as vezes você manda um um A as vezes você manda assim por exemplo eu chego pra você e falo assim é Ronaldo seu cuzão porra tá numa boa mas você pode pensar quando você fala assim ai Ronaldo seu cuzão caralho entendeu e aí já dá outra conotação isso é muito de quem é mais o receptor do que o do emissor né cara a gente falava muito isso cara quando a gente jogava bola né eu jogo bola até hoje em dia na várzea e eu sempre falei isso existem maneiras e maneiras de você mandar uma pessoa e tomar no cu velho porque é comando o jogo você mandar o cara e tomar no cu só que as vezes você sabe que o cara tá sendo agressivo é um tomar no cu tipo assim te afrontando tá ligado e muito louco dentro disso que você falou velho já aconteceu com você de ler um livro e depois assistir um filme por que que 90 sei lá eu acho que mais de 90% das pessoas se decepcionam quando elas leem um livro e depois elas vão assistir o filme por que? porque é isso daí que você tá falando eu tô lendo aqui eu tô criando eu tô criando o meu mundo eu tô criando o meu metaverso eu falo pras pessoas aqui eu acho que eu já falei no programa velho as vezes eu vou falar uma coisa do gringo olha como é que eu tô antissocial as vezes eu vou treinar eu ponho um fone de ouvido que é isso daqui ó sem música é só porque eu não quero conversar com ninguém eu almoço quase todo dia fora então eu ponho minha música eu vou aqui no meu celular ou as vezes eu tô assistindo algum vídeo no youtube estudando cara pra mim eu tô vivendo uma metaverso porque eu tô num mundo que é um restaurante o pessoal falando um monte de meta mano eu tô num mundo tão meu tão fechado só porque eu tô ouvindo uma outra parada eu tô literalmente viajando tá ligado e ninguém sabe o que que tá acontecendo ali comigo esse rolê que você falou esse rolê aí ó que você falou ó ó o que a Ju falou aqui clube do livro o filme e o livro são bons o que que eu o que eu quero dizer com isso velho a gente verdadeiramente não sabe qual que é o rolê do dia de outra pessoa isso que você falou é muito doido velho é muito doido porque eu tenho essas brisas pra caralho eu olho pra cara das pessoas assim na rua eu achava que eu era doido sozinho mas agora eu vi que tem mais doido que eu eu fico tendo essas brisas mano do fundo do meu coração é bom saber que não sou só eu sei lá o Suassuna falava um negócio muito legal ele falava assim na minha família quem não é doido junta pedra pros doidos jogarem nos outros é bem isso ninguém bate muito bem mas é muito isso cara como a pessoa tá a comunicação ela depende das duas pontas então não adianta ver se você fala e ó no stand up vou puxar de novo pro stand up lá porra as vezes cara você pode mandar uma puta de uma piada bosta e a galera tá numa vibe tão boa que aquilo vai bater e vai funcionar e a pessoa vai ser engraçada e as vezes você pode fazer uma puta de uma performance foda de legal e o cara não tá bem no dia não adianta vai bater na parede a piada vai passar reto o cara vai nem tomar conhecimento então quando você fala assim ó conta uma piada por isso que a gente fala que não funciona por que? porque no ambiente do stand up puxando voltando o nosso stand up quem vai pra noite de stand up o cara já vai geralmente com uma alma que ele porra tirando aquele cara que puta a namorada que aí o cara foi arrastado tava puto queria ver o jogo do Corinthians ele tá lá ele tá puto não tem jeito mas a maioria das pessoas elas vão querendo se divertir então aí já é uma pegada diferente você faz um comentário pô eu acho foda tal coisa o cara já tá ali num ambiente e tem aquele riso contagiante né todo mundo já viveu isso eu acho você vê uma comédia no cinema que todo mundo ri você ri pra caralho aí você vê depois a comédia em casa você fala pô é legalzinho não ri tanto é mais ou menos a mesma coisa a gente tem essa questão do inconsciente coletivo que é esse lance de tipo porra vai com a maioria todo mundo olha pra um lado você olha todo mundo ri você ir a gente acaba sendo um pouco fruto do ambiente assim também esse lance do inconsciente coletivo é normal você tá num grupo alguém começa a tossir de repente geral começa a tossir eu vou te fazer uma pergunta mas antes aqui o Kaique falou eu gosto muito de estandar o nome disso é coronavírus eu peguei eu peguei daqui a pouco todo mundo tá desgraçado eu peguei essa H2N3 aqui deixa eu te falar uma coisa aqui aí você já emenda aí se você tiver alguma coisa pra falar mas assim a gente encaminhando pro final o Kaique falou assim eu gosto muito de estandar mas eu consumo muito no youtube esse ano eu quero eu quero ir assistir algumas apresentações ao vivo se tiver alguma coisa em algum lugar pra ir você já fala agora deixa eu te fazer uma pergunta cara o meu programa aqui por exemplo o nosso né eu falo é nosso essa porra era meu quando eu ficava sozinho aqui igual um doente falando né hoje em dia já tem uma galera você não tem noção e eu mesmo quando eu fazia o programa aqui sozinho sem interação cara pra mim era muito foda assim porque o intuito do meu programa aqui foi começou o insta né eu querendo mostrar pros amigos a importância da criptomoeda a galera me perguntava eu comecei o insta só que as perguntas começaram a ficar mais intensas e aí porra nasceu o programa dia 1º de novembro e a ideia aqui do programa é ser um programa informativo um programa alegre um programa onde eu trago notícias faço estudo do gráfico né em breve eu tô me especializando aí numa pra galera ter uma renda passiva no mundo da criptomoeda mas o que eu quero te perguntar é o seguinte irmão meu programa é de segunda a sexta-feira e quer queira quer não queira a gente tá aqui falando com a galera e quem tá do outro lado ali ó na verdade vem consumir o que vem consumir né talvez o meu astral talvez a maneira de eu falar a maneira que eu trago as coisas no mundo cripto tá ligado a maneira que eu faço uma leitura do gráfico e porque é um canal que realmente eu vejo que tem contribuído pra vida das pessoas só que já aconteceu por exemplo cara de ter dia de eu tá mal e não é mal de saúde é mal de tipo assim tá ligado aquele dia que você fala mano caralho velho por mais que eu ame o que eu faço e amo pra caralho mesmo isso daqui que nem eu falei até o meu programa de número 42 que foi até quando teve a primeira interação velho eu fazia sozinho ficava aqui duas três horas falando sozinho feliz pra caralho porque quer queira quer não queira o meu programa ele é um programa que eu trago tanto conhecimento que pô eu tento compartilhar com as pessoas se não tiver ninguém assistindo ninguém compartilhando tipo assim foda-se eu estou estudando no momento do programa eu estou vendo notícias eu tô fazendo análise gráfica então eu estou crescendo eu estou enriquecendo e tô distribuindo isso de graça pras pessoas quem quiser aproveitar é só acompanhar só que tem dia que realmente tá foda tá foda pra caralho e eu vejo que porra mano como é que você faz se acontecer isso ainda mais você que traz humor né velho stand up você tá levando alegria velho você tem que estar você tem que estar naquela vibração do caralho porque às vezes eu posso não estar bem talvez eu faça um programa um pouco mais sério com pouca piada mas eu consigo trazer o conteúdo que é a essência do meu programa que é conhecimento no seu caso é alegria velho tem que fazer a galera dar risada já aconteceu de você estar num dia fodido assim e falar mano hoje tem show e aí cara já aconteceu assim uma vez que eu fui não que eu tava puto mas calma aí uma pausa ou desculpa ou aconteceu alguma coisa tipo uma merda do caralho assim no seu dia mesmo que você estivesse lá no aí deu uma rosta velho e tem um show desculpa só pra né não imagina então isso já aconteceu assim deu eu ir tipo no caminho puta pegar um trânsito do caralho me foder pra chegar e aí chegar não conseguir parar o carro sabe o que você começa a ter coisa assim no caminho no translado que você sai de casa numa vibe boa você fica puto mas o que acontece quando você faz uma coisa que você ama de verdade velho aquele negócio começa a te retroalimentar e é um bagulho muito louco assim porque daí eu cheguei lá meio assim tá ligado eu dei a sorte de não ter sido o primeiro a me apresentar então essas noites que eu participo são noites de open mic que é pra humorista que tá começando então assim todo mundo faz um show pequeno um pocket show mas é de 5 a 7 minutos né e tem sempre um convidado da noite que é um cara que faz 15 20 minutos uma média de uma hora e meia de show assim com todos vários comediantes e eu fico sempre do meio pro fim e aí o que acontece você chega lá você vê outros caras se apresentando aí já pede uma batata toma um refri troca uma ideia na hora que eu fui pro palco eu já tava porra tranquilado no clima tá bem porque é um ambiente que me alegra é um trabalho que embora como eu disse eu encaro como um trabalho com seriedade embora eu não ganhe pra isso ainda mas eu encaro com seriedade porque eu gosto muito eu quero muito que dê certo mas é um negócio que eu gosto muito de fazer então é uma coisa que quando eu tô fazendo porra tem gente que fica super nervoso quando tá no palco e eu acho que é natural vai muito de cada um da idade eu já não tenho esse tipo de nervosismo porque eu porra quando eu tô lá eu tô amarradaço eu tô curtindo muito tá ali entendeu então me faz muito bem mas eu acho que se a pessoa tiver muito mal com problema sério por exemplo uma doença na família tal uma coisa muito séria né que você não consegue porque uma coisa é um problema assim tipo caralho peguei trânsito é um probleminha bosta agora porra tem problemas que são graves de verdade e aí eu acho que é meio difícil a pessoa desligar acho que não dá nem rola porque aí vai tá num humor foda você vai chegar e dar o texto vai lá falar seu texto e vai embora e não é essa ideia e aí não consegue passar o que tem que passar consegue porque uma coisa é por cima a pessoa você pode escrever um livro ao invés de você fazer um stand up você escreve um blog a pessoa lê entendeu e não é esse a apresentação você tem muito do acting por mais que as vezes você não tenha a ação de verdade por exemplo tem o Murilo Couto que é um porra comediante que é o cara que dá cambalhota no pau nem é o tipo de humor que eu curto eu gosto mais daquele humor parado aquele cara que é parado e ele só tá na ideia e é mais ou menos o tipo de humor que eu faço entende que ele é mais em cima do texto do que do acting mas tem gente que é porra é agitado pra caralho só que mesmo esse cara que ele é mais parado e que vai dar o texto ele tem que tá bem ele tem que tá lá ele tem que tá com uma vibe legal porque senão o seu humor ele é baseado em que? ele é um humor mais sarcástico é um humor mais que fala talvez eu acho que tá ouvindo nem sei se o nome é esse mas é aquele self-humor que você fala de você mesmo você faz sátira com as suas características ou é um humor aleatório assim sei lá qual que é o seu rolê? é eu assim dentro no stand-up tem duas linhas principais assim mais comuns que é o onliner o onliner é o cara que ele ele faz um monte de piada curta faz uma piadinha assim tipo ah tinha dois portugueses andando não sei o que e tal piada e acabou uma piada ele conta outra e assim por diante e tem um storytelling que é aquele cara que conta uma história engraçada uma história que tem um desfecho engraçado às vezes até a história é engraçadinha mas ela tem um desfecho curioso engraçado e eu sigo essa linha eu sou um storytelling então às vezes não é o meu caso mas tem caras que quando o cara é muito bom e confia muito na piada que a gente chama de punch que é o final às vezes o cara conta uma história imensa o show todo é uma história só e a piada é uma só no fim e aí é foda porque o cara cria toda uma tensão e no final o desfecho é matador conta uma história pra gente uma só eu não conto eu não corro isso conta uma história pra gente eu conto pequenas piadinhas ao longo da história não rola mas eu queria convidar todo mundo pra ir me ver eu vou deixar meu instagram pode deixar o instagram já tá aqui nos comentários aqui do vídeo já tá seu instagram mas você digita aí que eu já mando aqui pra galera aí tá meu instagram tuca carvalho oficial galera de são paulo pode ser do brasil inteiro segue aí porque quando eu for ter show agora como eu disse domingo que vem ia ter um show a gente cancelou por causa dessa nova onda do corona mas assim que eu voltar eu pretendo sinceramente voltar em fevereiro espero que dê tudo certo né pra voltar eu vou postar lá e estão todos convidados cara e assim o valor é irrisório é realmente porra é questão assim eu fiz show aí que acho que era 5 reais o ingresso sabe tinha lá 12 reais o duplo num teatro e tem show em barzinho você vai lá tomar uma cerveja comer uma batata tem um monte de comediante então mesmo que tem os ruins vai ter os bons então é um total rolê gostoso de fazer mas onde que é o Tuca onde que é o seu eu coloquei aqui pra galera aqui no chat né o Tuca Carvalho né com o seu Instagram e tá em destaque aí quais são os endereços aqui você que é de São Paulo onde que é o rolê daí pois é assim eu tenho feito bastante num local que chama República do Riso fica no Centrão lá anato ela e galera humm humm Obrigado. Obrigado. Hoje o mundo está mais online do que no tete-a-tete, né? Essa que é a grandissíssima realidade, né? Ô, Ronaldo, então, cara, é assim, ó, o stand-up eu não pretendo fazer, como eu já fiz, a gente teve um momento da pandemia que a gente fez lá com o Baduntz, que nós fazíamos apresentações online de stand-up. Cara, é legal, é legal, é tipo você ver filme pornô na internet, é bom, mas não é igual você fazer de verdade, entendeu? O negócio do stand-up você tem que estar lá, cara, sentir o calor e tal, assim, o que eu vou fazer com o canal é postar pequenos cortes das apresentações que eu vi, se eu puder entrar aí, Ronaldo, até seria legal, cara, entra no meu insta aí, tem um vídeo meu lá, passa uma partezinha pra galera, tem um cortezinho. Cadê, deixa eu puxar aqui, vamos ver se vai dar, acho que você não. Mas é um pequeno corte, é uma pequena parte de uma apresentação, é um cortezinho de um minuto. Cara, eu vi aqui esse do Teatro Ribalta aqui, que eu acho que tá com a qualidade de som bem boa, calma aí, deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui, calma aí, calma aí, deixa eu colocar aqui, vamos ver, vamos ver. Galera, se vocês estiverem ouvindo, me fala aí. Tá sem áudio? Galera, vocês estavam ouvindo aqui o Douglas ou não, nesse bagulho aqui, ou qual que é que você quer colocar? Você tá vendo, Douglas, que eu coloquei aqui? Ah, então a galera falou que não tá ouvindo. Eu tentei colocar aqui, mas parece que o áudio daqui não transmite, tá ligado? Ah, mas aqui ó, galera, tá rolando na tela aí, todo mundo tá vendo aqui, Douglas, o seu Instagram, eu também já coloquei aí no chat. Que isso? Olha, olha, não, esse cara aqui não é você não. Você tá parecendo uma patina aqui, ó, numa foto preta e branca, de camanhado, cabelo pra trás com gelo. Não, esse cara não é você não, mano. Que aí? Olha ele. Olha lá, galera. Segue lá, galera. O Tuca é um cara sensacional aí, ó, faixa azul, filhote dele aí, ó. Como é que tá o rolê do jiu-jitsu? Tá fazendo ainda, Tuca? Eu também, né, porque eu tô três anos parado já. Eu parei em função da pandemia. Na verdade, eu mudei, aí parei, veio a pandemia. O meu sensei, infelizmente, faleceu aí, né, ao longo da pandemia. Então, acho, não sei se eu volto, não sei. Não sei se eu tenho coragem de pisar no tatame de novo. É, né? Preciso trabalhar isso na minha cabeça. Pô, que bosta. Mas então demorou, irmão. Eu acho que, porra, valeu demais, Tuca. Uma hora e meia aí, você com a gente, irmão. Porra, puta. Porra, eu ficaria mais uma e meia. Não, eu também. Só que daí eu tenho que ir lá buscar mais breja, velho. Porque eu separei seis aqui pro Momento Cripto de hoje. Na verdade, já tomei. Mas se quiser continuar, a gente continua, velho. Mas você tinha que falar piada pra nós, porra. Não, não. Ó, eu vou... O pessoal entra lá e vê as piadas. Eu vou... Só deixar um... Cara, eu tenho mania de divulgar esse livro pra todo mundo. Vocês falaram de livro aí. Eu quero deixar também a minha contribuição. Tem um livro chamado Não Verás País Nenhum. É do Luiz Vilela. Aliás, perdão. É do... Luiz Vilela é muito bom também, mas não é dele. Esqueci o autor. Caralho, eu adoro o autor. Esqueci o nome. Mas vê aí. Não Verás País Nenhum. Não Verás País? País Nenhum. Vale muito a pena. Qual que é o tema do... Luiz Inácio de Loyola. Como é que é o nome? Não Verás... Não. País Nenhum. Qual que é o nome do autor? Não Verás País Nenhum. Luiz Inácio... Luiz... Inácio de Loyola Brandão. Luiz Inácio... Luiz Inácio de Loyola Brandão. Qual que é o tema do rolê? Cara, esse cara, ele conta uma história sobre um Brasil diferente. Esse livro é de... Acho que é de 1970, 70 e poucos. E ele conta a história de um Brasil onde as pessoas não podem ir onde elas querem. Elas têm limitação. Olha isso. O cara escreveu em 1970. Elas têm limitação onde elas podem andar. Elas têm restrição de água. Então, você tem ficha de água para você adquirir água. E tem um ciclo protegido. Que você tem água. Você tem as fichinhas de água que você pode comprar. De comida. Você tem onde você pode andar. E o personagem principal, acontece uma coisa com ele que ele sai do esquema social. E ele é expulso desse círculo protegido. E ele tem que viver às margens dessa sociedade. E a história, o desenrolar da história é fantástico. Que doido. Vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, eu tinha dois livros desses. Um para eu ler e outro para eu emprestar. Eu fazia questão de emprestar para todo mundo que conhecia. E nessas eu fiquei sem livros desses. Eu fiquei na dois. Por que dois, né, velho? Não é tão bom que eu tinha um só para emprestar, velho. Do caralho, meu cliente. Isso é foda, mano. Você é um cara muito foda, mano. Você é um cara muito foda. Porra, irmão. Tamo junto, galera. Na moral, considerações finais aqui. Irmão, só agradecer. Feliz 2022. Tamo junto pra caralho. Sabe que eu te adoro, mano. Quero de você demais, irmão. E eu quero aproveitar para agradecer muito aqui. O meu canal é novo, Douglas. Começou agora em novembro. E tipo assim, velho. Eu nunca coloquei nem um centavo de marketing. A parada está acontecendo assim, organicamente. Então, eu sou muito grato e honro muito. Todo mundo que está aqui, tá ligado? Olha o Vitão aí. O Vitão é um dos caras que acompanham a gente direto. Ah, eu nem consegui acompanhar hoje. Vi um pouco. Estava aqui em umas paradas. Gostei muito da indicação. Tamo junto, velho. E assim, brother. Só agradecer, velho. Você está aí com a gente agora no começo, né, Douglas? Eu espero que você participe mais vezes. Mas na próxima vez, se prepara. Se prepara para dar uma palhinha aqui para a gente do seu stand-up. Por favor, velho. Se prepara para isso. Pedi para um comediante stand-up contar a piada é igual pedir para um músico tocar Halsey, velho. Por mais que ele goste, ele fica... Então, você vem assim, já preparado assim, ó. Eu vou fazer um show de cinco minutos e depois eu vou trocar ideia com a galera. Ou melhor, eu vou trocar uma ideia e no final eu tenho um show de cinco minutos. Olha a pergunta, olha a pergunta, olha a pergunta aí, hein, velho. O momento brisa não é para eles, mas é o seguinte. O Douglas investe também? Você investe também? Sarinha? Sarinha, muito obrigado. Sabe, ó, Sarinha, no começo eu achava que eu te amava, mas na verdade eu acho que o homem é seu pai, viu? Um dos maiores cientistas do planeta. Acabei de descobrir isso. Mas me diz aí, Douglas, você investe também? Como é que é a sua... Você tem uma graninha investida em Bitcoin ou kleptomoeda? Bitcoin e kleptomoeda. Você ouviu essa lá do deputado lá? Os caras lá... Os caras foram falar lá no Senado de Bitcoin e o cara falou... Não! O cara da Havana. Você viu o cara da Havana que ele foi interrogado? Daí o tiozinho falou assim... Você investe em kleptomoeda e Bitcoin? Kleptomoeda e Bitcoin? A gente está falando de uma porra de um deputado brasileiro, Valendo. Você investe em kleptomoeda e Bitcoin? Com nossos políticos é muito difícil ser comediante nesse país, porque a nossa política é muito engraçada, né? Pena que é tão cara para a gente dar essa risada. Cara, não. Eu sou um bosta, velho. Eu não invisto em nada. Na verdade, eu meio que vendo almoço para pagar a janta, assim, eu pago a minha casa. Você sabe que é foda. Prestações altas. Não, não, não. Mas calma aí. Você viu aquela parada que eu mandei lá no grupo, hein, velho? Um dev aí de blockchain lá de solid, o cara está ganhando 20, 30k por mês, velho. Qualquer um. E os caras não acham para contratar. Ali eu estou te falando, a empresa que estava lá naquele comentário, ô, Douglas, assim, o cara que escreveu aquilo a um camarada meu, ele é amigo do CEO da empresa. Que ele falou assim, ó, o cara está contratando por 20k e não acha. E aí ele comentou, a Visa também está contratando por 30k e não acha dev, velho. Aí você vem me dizer, olha aí, galerão, o Douglas é dev também, viu? O Douglas é dev também. A escolha de stand-up é só para dar risada. É, mas não... Porra, esse negócio é foda, né? Sabe assim, Ronaldo? Eu não sei, cara. É complicado, mano. Não é um negócio que... Você acha que se o cara está pagando 30k e não acha, é uma coisa... É... Fácil? Não, é fácil. O cara tem que ser foda. É fácil, Douglas. Sabe qual que é o problema? É que ainda a gente vive uma bolha de só quem está dentro do mundo da criptomoeda está ligado. Essa bolha está sendo estourada agora com a chegada dos grandes bancos, países adotando o Bitcoin. El Salvador adotou o Bitcoin. Tongo vai adotar o Bitcoin. O Itaú agora acabou de investir 27 milhões. Teve o Banco Suíço que acabou de investir 117 milhões. É oferta... Douglas, presta atenção. Oferta, demanda, velho. O mercado é isso. Qual que é a oferta agora? São poucos devs para muita demanda. Então o salário vai lá para cima, velho. É simples assim. E é uma linguagem que a galera ainda não se ligou. E essa linguagem para blockchain tem só 13 anos, velho. É muito novo. É aquela solid lá que eu te mandei, velho. É solid que você falou. É... Eu estava dando uma olhada no solid. Parece que, na verdade, ele é um paradigma de orientar do objeto. Não sei se é uma linguagem específica. Mas eu preciso me aprofundar. Vou dar uma lida. Quem sabe a gente... Se eu conseguir ganhar 30k, eu faço meia-meia contigo, velho. 15k... Douglas, eu vou te falar uma coisa, velho. Eu tenho um projeto e a gente pode trocar sobre isso. Que se você aprender a desenvolver essa porra uma vez que você já é desenvolvedor... É projeto milionário, velho. Só que eu preciso de um brother... Aí, olha o convite, hein, galera. Um vivo. Um brother igual você, assim. Porque é uma ideia que se o cara tiver a lógica para programar e desenvolver... E eu vou te falar que eu tenho... Eu sei. Eu tenho um curso pago para eu aprender a desenvolver em solid. É que eu não tenho saco. Mas o fato... Se você vier a ser o meu sócio... Olha as ideias. Eu posso, sim, passar para você. Porque você é meu sócio e eu cumpri o curso. Velho, é um projeto milionário. Eu conversei com o Mário. Você está ligado que é o Mário? O Mário falou... Ronaldinho... Você só precisa de ter um cara para desenvolver. Porque dinheiro para bancar você não tem, né? Eu não tenho 30k, 20k por mês para bancar um cara. Mas é um projeto muito foda, velho. De verdade. Mas depois a gente troca ideia sobre isso daí. Quem sabe o próximo Metubrisa a gente não faz no IAT. Mas no Metazesso? Mas no Metazesso ou na vida real? Ô, Douglas, fala nisso. Deixa eu te perguntar. Quem é que manda no rolê na sua casa? Você que é casado e tem filho. É você ou a sua mulher? Quem é que manda no rolê? A palavra final lá, tipo... O que que domina? Depende, cara. É assim... Eu sou casado há 13 anos. Há quanto tempo? Há quanto tempo, fala? 13. Número cabalista, quem manda. É, pois é. Então, e o fato de eu ser casado há 13 anos é porque a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio, né? De quem manda e quem obedece, entendeu? Mas na real, cara, nós somos dois satélites. O solzinho da casa é meu filho, né, cara? Quando você tem um filho, ele vira o centro do... A gente vive em função deles. É um negócio muito louco, assim. É uma coisa que ela é mais... Ela chega a não ser racional, sabe, Ronaldo? Essa defesa que você faz em volta da tua tria. Logo e louco, velho. É. Bom, eu não tenho mesmo. Mas, assim, é uma escolha de vida. É uma escolha boa, sim. Ah, porra, é da hora, ele todo dia é feliz. Não, não é. Igual a vida do solteiro também, cara. Mas é uma escolha, entendeu? Exato, exato. Sempre. Sempre é uma escolha, né, cara? Sempre. A forma como você vive a tua vida, diariamente, é uma escolha. Eu posso amanhã largar tudo, sair no mundo e... Beleza. Se eu escolho isso pra mim, vai dar bom. E foda-se. Todo dia você tem que fazer uma escolha. Exato. E, mano, pegando esse gancho que você falou assim, cara, uma filosofia de vida que eu tenho... Vivido muito e assim, que tem me dado muita tranquilidade. Sabe o que que é, irmão? É sempre uma escolha. Só que existem dois tipos de coisas que a gente tem que separar quando a gente pensa nisso. Aquelas coisas que dependem só da gente e aquelas que não dependem da gente. Porque daí foge um pouco do rolê da escolha. Se você tiver esse discernimento, aí tu pega assim, ó, mano... Essas paradas aqui, ó... São as coisas que dependem única e exclusivamente da minha escolha. Por exemplo, sei lá, eu... Ah, eu quero emagrecer. Mano, emagrecer é uma coisa que só depende de você, velho. Agora, ah, eu quero casar e ser feliz. Pô, não depende só de você. Porque tem uma segunda pessoa e etc e tal, entendeu? Tipo que nem eu falei, meu camarada, meu irmão faleceu agora. Ah, coisa que não depende de mim, velho. Foge do meu controle. E se eu tiver esse discernimento e entender, e se houvesse para isso, as escolhas que só dependem de mim e as escolhas que não dependem de mim, ou que eu quero, mas... Acabou, velho. A vida já vai fluir muito bem, mano. Já, porra, você já tá andando os dúvidos na frente de todo mundo, velho. Sim. Mas você saber, pelo menos assim, de qualquer forma, sobre as escolhas de outra pessoa, você ainda tem um poder. Que é o poder de aceitar, né? Sim. Porra, velho. Se você fala assim, ó, vou dar um exemplo, né? Cara, eu vou ser muito feliz se eu casar com a minha namorada. E ela falar, não quero casar. Se você ainda assim conseguir ter a escolha sua. De falar, cara, eu aceito a decisão dela e mesmo assim eu vou ser feliz com ela, ou eu vou ser feliz mesmo sem ela, você consegue viver. Eu acho que quem enlouquece, se mata, mata os outros, fica doido, é o cara que quer tentar interferir na escolha do outro, velho. Exato. Isso não tem jeito. Não tem. Não tem. Você tem que me amar, sabe assim? Você tem que me amar. Não existe isso, velho. Não, é porque eu te amo. É porque eu te amo. É porque eu pularia da ponte por você. Põe no seu cu, velho. Você pularia ou não, né? Tipo, foda-se. Exatamente. Ai, caralho. Irmão, tamo junto, velho. Na moral, são três horas de programa, todo mundo sabe, o nosso chá com cripto, o nosso chá da tarde começa aqui às 4h20 da tarde, irmão, de segunda a sexta-feira. Pô, Duglinhas, mano, do caralho, me descabaçou aí, galera. Duglinhas me descabaçou hoje aqui ao vivo. Pode tudo. Do caralho, eu acho que foi uma primeira vez assim que vai ficar marcado pro resto da minha vida, irmão. E vai não, já ficou, né? E vocês também que estão participando aqui, ó, tá marcado pro resto da minha vida. Eu sou muito grato e espero em breve aí a gente, pô, você voltar aí pro programa, provavelmente com uma audiência bem maior, porque vem crescendo a cada dia, graças a Deus, o nosso canal aqui, irmão. E que você prepare aí algum showzinho aí pra gente que seja de 5 minutos pra gente cagar de rir que você é um cara muito foda. E tamo junto, Duglinha. Só gratidão. Se quiser falar alguma coisa das suas considerações finais. E aí eu vejo vocês, galera. A gente vai encerrar aí com as considerações finais do Douglas, mas eu vejo vocês aqui segunda-feira, às 4h20 da tarde, no nosso Chá com Cripto, no nosso Chá da Tarde, fazendo aquele estudo gráfico, né? Fazendo aquela ideia aí no mundo cripto, falando de investimento, falando da porra toda que eu sempre trago aqui pra vocês. E toda sexta-feira, o Momento Brisa. Duglinhas, a palavra é sua. Quando você terminar, a gente termina aqui o nosso programa de hoje. Irmão, só gratidão. Gosto de você pra caralho. Tamo junto, velho. E vocês todos que acompanham a gente aqui, ó. Vocês tão ligados que é foda. Tamo junto pra caralho. Bom, primeiramente, queria agradecer, Ronaldo, o convite, mano. Vocês tão ligados que a gente é, tem essas ideias de trocar... A gente, sempre que a gente troca ideias, galera, parece que foi, assim, a forma como foi hoje o programa do Ronaldo, ele é assim, toda vez que a gente se tromba, é muita resenha, velho. A gente não quer parar. Douglas, tinha alguma coisa combinada aqui? Nada, porra nenhuma. Mano, se quiser, você pode pegar os prints da nossa conversa, e se quiser, depois você cola em algum lugar aí pra galera ver. Ela, tipo assim, mas qual que vai ser o tema? Não, tem tema porra nenhuma. Vamos aí. E, assim, pô, cara, muito legal o programa, muito legal a galera. Pô, a galera interagindo no chat, isso é do caralho. Ah, tem seis pessoas assistindo. Que bom que são as melhores seis pessoas que deveriam estar aqui. Eu penso exatamente igual, né? Então, é do caralho, é do caralho, mano. Muito legal, obrigado demais. Porra, deu um alento na alma, a gente tá precisando bater papo e ver os amigos, né, cara? E agora o próximo, fazer um churrascão. Pô, já passei amanhã, né? A gente ia fazer um churrascão aí amanhã, né, galera? Mas não deu. Trampa esse rolê dessa hominocôndria aí, da puta que eu pariu a porra toda. Mas em breve a gente vai estar junto, né, irmão? Porque, na verdade, metaverso, mundo virtual, a porra toda, pode ser uma evolução tecnológica e de vida, que eu acredito que é. Mas, mano, quando a gente tá junto ali, ó, brindando, dando um abraço, olhando no olho aqui, ó, isso daí nunca será substituído, velho, nunca. Por tecnologia nenhuma, mano. E é nóis. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, de verdade, a cada um de vocês. Vitor, se o Ronaldo chamar, eu volto, cara. Valeu demais. Valeu, pessoal do chat. Valeu, Ronaldo. Valeu todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Fiquem bem. Que vocês tenham um ótimo final de semana. O Vitica tá aí, cozinhando, né, igual água de salsicha. E tamo junto. Douguinhas, tamo junto, irmão. Bom final de semana, galera. Bom final de semana, segunda-feira, às 4h20. É nóis. Fui. É nóis. Fui. Valeu. Tchau.